E aí Muito bem pra você que já tá chegando junto com a gente aí através da Takurep TV Estamos aqui na cidade de Iguatemi Deixando tudo no jeito, chegamos um pouquinho atrasado, tivemos um probleminha por aqui Mas agora sim, tudo no jeito pra você conferir, pra você curtir a partir de agora As emoções da semifinal da Copa CHM Regional de Futsal Aqui na cidade de Iguatemi, você vai acompanhando junto com a gente já imagens aí Da primeira partida da noite, a partida entre a equipe do Kaamombai Que joga aí contra a equipe da farmácia associada aqui da cidade de Iguatemi Você vai acompanhar junto com a gente a partida, a partir de agora aqui pela Takurep TV Vamos deixar tudo no jeito, já já a gente coloca o placar, deixa tudo organizado aí O pessoal já vai deixando os comentários aí se tá o áudio tá ok, se a imagem tá ok Pra gente deixar tudo no jeito pra você, daqui a pouquinho vamos passar a escalação das duas equipes também E ali veio a jogada ali pelo meio Vinha a jogada ali da equipe da farmácia associada, acaba fazendo a falta por ali O jogador ali é o Elton John né, essa equipe do Kaamombai aí que é reforçada aí com os jogadores da equipe da Paefes né A equipe de Kaamombai aí que já jogou a Liga Sul Mato Grossense, jogou a Copa Moreno ano passado E vem reforçada aí com os jogadores junto aí da Paefes também Pra essa disputa aqui do campeonato regional aqui na cidade de Iguatemi E você vai acompanhando junto com a gente aí a partida entre farmácia associada de Iguatemi Contra a equipe do Kaamombai Tem falta perigosa por ali Vem o Polaco pra cobrança, ele deixa de lado, faz a jogada ali pelo meio A bola chega O desvio, a bola vai embora Salve, salve aí Rafael, tá show de bola? Como que tá Rafael? Como que tá o áudio aí? Como que tá a transmissão? Tá show? Como que tá? Fala pra gente aí Ali a jogada pelo meio, vem de novo a equipe da farmácia associada por ali Era O Fabiano, né? Que vinha ali na jogada Agora vamos trazer também as duas escalações das equipes Como a gente teve um probleminha aqui, tivemos que solucionar a questão do cabo de internet Tudo aqui, tudo no jeito Então por isso que a gente acabou até perdendo o comecinho da partida Mas tá com menos de cinco minutos ainda de partida E você vai acompanhando junto com a gente Ali a jogada ali com o Ribeiro Essa equipe do Kaamombai é uma equipe base aí Pro pessoal entender, é uma equipe base aí do Daquele time campeão 2019 da equipe da PAEF do Estadual, né? E a equipe de Amon A equipe de Guatemi aí aqui da farmácia associada Que tem ali um dos líderes ali, o goleiro Neto E também o Polaco, né? Jogador experiente, joga toda a região e sempre Sempre belisca alguns títulos aí na região também o Polaco Então promessa aí de um grande jogo E você vai conferindo junto com a gente Lembrando que A equipe do Kaamombai é a equipe aí com camisa branca, short e meião azul E a equipe da farmácia associada, esse short e camisa verde Aquele verde, famoso verde água, né? Famoso verde água ali e o meiões brancos E a equipe E a equipe Da farmácia associada aí tá com oito O Fabiano O dois é o Luciano que é o Polaco O um é o João Paulo O Everson é o cinco O Willian é o nove Leopoldo é o dezesseis Emanuel é o vinte e dois Gustavo é o vinte O Felipe Augusto, dezessete E o Felipe Ananias, camisa número seis Essa equipe Da farmácia associada A equipe Do Kaamombai que vem Pra esse jogo Com o Rafael Toledo, dez Sidney, dois Matheus Júnior, dezoito Ramão Júnior, que é o Fubica Camisa três Camisa quinze, o Fábio Dias O doze é o Everton Que é o Feijão, né? O Everton Feijão, Everton Carlos O camisa oito é o Matheus Martins Esse aqui é o José, né? O camisa um Que é o goleiro reserva É o Leonir Aqui, é que eu não entendi Mas eu sei quem que é É o famoso Xuxa, né? Quem deve estar feliz lá Acompanhando é o Hélio, né? Lá do blog A bola rolou Vai ver lá o O Xuxa, né? Que é o pupilo do Hélio Lá em Dourados O Hélio O Xuxa que grava Algumas transmissões Lá já participou Junto com a Takureb TV também É o goleiro reserva Dessa equipe Que é o goleiro reserva Dessa equipe do Kaamombai Que tem ainda O Elton John Camisa onze Que recebeu o cartão amarelo Na falta ali Agora pouco Que você conferiu Lembrando que também Tem partida do Feminina A gente vai estar trazendo As informações É como eu disse, né? A gente teve um probleminha aqui Pra puxar a questão Da afiação aqui no começo Que não deu tempo Nem do Júnior trocar a camisa Que tá com aquela camisa suada Vai estar pingando Rapaz do céu Mas vamos que vamos Já já vou dar um giro Nos comentários Da galera que tá junto Com a gente aí O Rafael Guedes Tá junto com a gente O Márcio Juliano Falou já tava na hora de voltar Pois né, Márcio? Tava com saudade já, cara Show de bola, Rafael Camila Gomes falou Deve ter transmitido Daí do começo Pois é, acabamos não conseguindo Alinhar Mas vamos, vamos Hoje estaremos aqui No dia cinco, né? Que é a grande final Estaremos aqui transmitindo também A Wanderleia Martini Também é meu amigo Pezão Tá lá junto com a gente Acompanhando sempre Abraço aí Tamo junto já já Vamos colocar o placar na tela Tá zero a zero ainda, tá? Aqui como a gente teve Essa questão do problema A gente nem o placar A gente colocou ainda, cara O Everton Vinícius Também tá junto com a gente Tá acompanhando o Pedro Ricardo O Gleison Rodrigues O Christian Pica-Pau E aí, Christian? Vem ali a equipe da Farmácia Associada Jogada pelo meio A bola chega por ali Tentou a jogada por ali O camisã número cinco Que era o Everson Tentou a jogada pelo meio A bola vai embora Mas segue no ataque A equipe da Farmácia Associada Que vai tendo As melhores chances Nesse começo de partida Esse primeiro tempo Vai tendo as melhores chances São faltando aí Onze minutos Pra fechar o primeiro tempo Por ali vem pro ataque Agora a equipe Do Camombay Tentou a jogada ali O Matheus Acabou perdendo Mas chega Consegue recuperar por ali O camisa dezoito O Matheus Júnior Tem o Matheus Júnior Camisa dezoito E tem o oito Que é o Matheus Ribeiro, né? Ali o chute de longe A bola tava quente Escapou ali do feijão Um dos grandes goleiros Aí também do estado Feijão, né? Você já viu muito Aqui na Takureb TV Já o feijão Por ali a bola Chega na esquerda Chega aqui com o Ribeiro Aí pedala Marcado de perto Pelo experiente jogador polaco Bola chega ali na direita Tentou ali a jogada O Rafael Toledo Que é outro experiente Bom de bola Ali a jogada pelo meio Tenta a finalização por ali O camisa quinze Do Camombay A jogada E o gol Do Camombay Matheus Ribeiro Camisa oito Na jogada ali pelo meio Bem na hora Que eu ia ajeitar O placar aqui Ainda bem Pelo menos agora Vai dar pra colocar O placar com um a zero Já faz um Um jogo só Ali a jogada pelo meio Faz o corte A bola sobra Na marcação A bola sobra Bate por último Ali do Fabiano E vai embora Posse de bola É pra equipe Do Camombay Ali a jogada Já pelo meio Tentou a jogada Por ali O camisa dezoito Que é O Matheus Júnior A arbitragem Para e marcou a falta Ali do Matheusão Marcou a falta Ali do Matheus Então a posse de bola É pra equipe Da Farmácia Associadas Temos tempo de jogo Ali agora sim Vamos ver se a gente Consegue ajeitar Aqui o O placar na tela Vê se a gente consegue Acho que agora vai Tem que ir Não pode Já se viu Agora sim Só falta Se organizar Para não ficar Tão largo Daquele jeito Ali o placar Aí complica Você já vendo Então agora sim O placar certinho Na tela ali Camombay Contra a equipe Da Farmácia Associadas De Iguatemi 1 a 0 Para a equipe Do Camombay Faltando 9 e 19 Para fechar Nesse primeiro tempo Por um lado Foi bom Essa correria toda Natasha Acho que Só nessa Essa correria Esse tanto Que eu estou suando Aqui Acho que já foi Uns 2 kg Pelo menos Pelo menos Só já foi Salve salve Esse é o Julião Abraço aí pai Tamo junto O Gleison Rodrigues Está aí junto com a gente Vamos dar um giro Aqui na galera Aqui está junto com a gente Camila Gomes Pedro Ricardo A Cícera Vieira Boa noite aí pessoal Boa noite Bora que bora Já vai compartilhando aí Lembrando que teremos Além dessa partida Teremos a outra partida Da semifinal Do masculino E teremos aí Um jogo também Do feminino Olha a jogada A bola chega aqui Na direita com o Matheus Na verdade aqui pela esquerda O Matheus consegue Tocou Boa bola ali Para o Matheusão Matheus corta Ele bate a bola Passa ali na esquerda Ali do Neto Bom lance ali Para a equipe do Camombay Mas estava ali na bola Ali o goleirão Neto da equipe Da farmácia associada De Guatemi Ali a jogada pelo meio Por ali o Fabiano Bom lance Joga demais o Fabiano Chega por ali Corta de qualquer maneira O camisa 15 Da equipe do Camombay O Fabio Dias Pedimos desculpa aí Tivemos um probleminha Que já retorna aí Calma aí Calma aí Que a gente já retorna Tivemos um probleminha Ali com nossa imagem Agora sim Muito bem O jogo segue Tivemos um probleminha Ali com nossa imagem Acaba a HDMI Que soltar bem na hora Aí complica tudo Aí não pode Deu um apagão Mas não foi no ginásio não Foi na transmissão mesmo Ali a finalização A bola fica fácil Ali para o Feijão Por ali a camisa 15 Ali o Fabio Dias Ali a jogada ali Com o Mateuzano Ele tentou fazer o pivôzão Ali por ali Ia fazer o giro A arbitragem para E marca a falta E dá o cartão amarelo Para o jogador da equipe Da farmácia Associados Só confirmar aqui Para mim foi para o camisa 17 Ali para o Felipe Augusto Deixa eu ver Lembrando aqui Quem está à frente Dessa partida É o Fernando E o Romertinho Sidney lá está como Árbitro auxiliar Ali é autorizado Viu o Mateuzão Para a cobrança Tenta a finalização Por ele e o Ribeira A bola explodiu A bola sobra com o Neto Ele bate para frente Despacha Tira de qualquer maneira Faltou um pouquinho De paciência Ele agora para o Neto Tinha que ter um pouquinho De paciência agora Para ajeitar essa jogada Cuidar né Então não desperdiçar Muito fácil Essa bola para a equipe Do Camombay Para ali o Rafael Tentou a jogada A bola explodiu Na marcação Do camisa número 5 Do Everson Posse de bola É para a equipe Do Camombay Matheus fez o pivô Tocou ali para o Sidney Ele bate cruzado A bola vai embora 1 a 0 no placar Você vai acompanhando 6 e 20 Para fechar o primeiro tempo Takuru Web TV Trazendo para você A semifinal Da Copa CHM Regional de Futsal Aqui na cidade De Iguatemi Lembrando que dia 5 É a final Para ali o Matheus Vem Ele tenta a finalização A bola passa A direita Teve desvio ali do Neto Fez a defesa O goleiro Da equipe de Iguatemi Mandou para dentro Pede tempo Agora o Odil lá Vai conversar Com a sua equipe Equipe do Camombay Que vai vencendo Por 1 a 0 Faltando 6 6 e 3 Para fechar O primeiro tempo De jogo Para você Aqui na cidade De Iguatemi Vamos dar aquele giro Nos comentários O pessoal está compartilhando Como que está Quero saber Vamos fazer assim Já que a gente está Naquela parada técnica Fala para mim De onde você está Curtindo a transmissão Fala aí Estou aqui Estou em tal cidade Julio Manda aí Gilmar Lopes Está junto com a gente Emerson Costa O Alex Silva A Cícera O Sr. Julião Giovani Brito Abraço aí Giovani Obrigado aí Obrigado aí Pela mensagem Irmão Tamo junto Giovani Rapaz Giovani joga demais Aí é fera É só Foi só Campeão Da Copa Morena Agora em 2021 Né Giovani Só isso né Abraço irmão Tamo junto Pessoal junto com a gente Curtindo aí Ligadinho Sintonizado Curtindo na Takuru Web TV As emoções Da semifinal da Copa CHM Regional de Futsal Aqui na cidade De Iguatemi Só ferra um pouquinho né Por causa dessa rede de proteção A gente sabe Que é toda proteção Para a torcida e tal Mas para a gente Da transmissão Complica né Que fica essa rede de peixe Ali na frente Que complica um pouquinho mais É importante né Segurança do povo né Ali é jogada pelo meio Vem a equipe Da farmácia associada Ali é jogada ali Com camisa número 6 Que vinha por ali Era o Felipe Ananinhas Bola lá pela esquerda O Polaco Tentou o lançamento Mas não foi o Polaco né Foi o camisa 16 Para ali o Leopoldo né Está ali o Leopoldo De novo com a bola Ele bate Feijão Faz a defesa A bola ia no contrapé Do Feijão Para a sorte dele Ele estava indo E ainda deu tempo De voltar né Se vai um É aquela bola Se vai um palmo um pouquinho Vai para a direita Ferrava com o Feijão né Por ali o Sidney Já sai tocando bola Por ali O Fábio Dias O Fábio O Fabinho já toca a bola Pelo meio com o Rafael O Rafael tenta o lançamento A bola fica lá com o Neto Ficou no chão Ficou sentindo ali O jogador da equipe Da farmácia associadas ali O Neto ali Fica reclamando De um possível Um possível braço Um possível Cotovelado ali Do Matheus O Matheus Não é bobo nem nada Na disputa ali Não Eu não consegui ver Não posso Deixar minha opinião Nesse lance Porque eu não vi Se eu tivesse visto Eu falava Mas o Matheus Não é bobo nem nada Para evitar a conversa Já foi sentar né Para evitar a conversa Ele está certo Mas já está tudo bem ali Com É o Leopoldo né O camisa 16 Da equipe Da farmácia associadas Neto já põe a bola em jogo Cinco minutos Para fechar O primeiro tempo de partida Você vai acompanhando Junto com a gente Aqui pela Takureb TV Ali a jogada pelo meio A bola chega aqui Tentou a jogada por ali O Fabiano A bola vai embora Posse de bola É para a equipe Do Camombay Por ali o Rafael A bola chega ali No Fabinho O Fabio domina Vem pela esquerda Vai chamar Chamou para o X1 Não Resolveu tocar ali No Rafael O Rafael corta Tem espaço para bater Tocou de novo Ali com o Fabio Vai chamar para o X1 Agora Fabio Não Tocou de novo Para o Rafael Tem que fechar Essa marcação Em cima do Rafael Que ele Se chute a média distância E o Rafael Pega firme Gira a bola ali Com o Sidney Sidney tenta o domínio Joga a bola Com o Ribeiro O Sidney Bom jogador Revelação aí Da equipe do Camombay Daquela Copa Morena 2020 né Ali a jogada Tentou a jogada O Fabiano Cortou o Sidney A bola ali Com o Ribeiro Matheus Ribeiro Tenta Corta ali Pelo meio do caminho Leopoldo Posse de bola Segue com a equipe Do Camombay Que vai vencendo O jogo por 1x0 Primeiro tempo de partida Ali o Ribeiro Tenta jogar O Fabinho A bola sobra O Rafael Só porque eu elogiei Pegou na orelha Da bola Mandou lá no espaço Agora o chute Do Rafael Abraça aí meu amigo Christian Tá lá na fazenda Rio Grande Região Metropolitana De Curitiba Abraça aí Christian Tamo junto irmão Meu amigo John Durão Lá de Aramoneta Junto com a gente Curtindo A Roberta Kelly Também tá curtindo Aqui de Guatemi Junto com a gente Obrigado aí pela audiência Gilmar Unisic Lá de Carapó Abraça aí Gilmar Se eu falei errado Seu nome Desculpa Rapaz Olha quem tá junto Com a gente A Bibiana Montiel Tá curtindo Gilmar Lopes Quem tá curtindo Junto com a gente É Dona Santa Rapaz Eu sei que a torcida Dela é pro Caramomba Especialmente pro John Abraça Dona Santa Pra senhora Pro seu esposo Aí pessoal Gente boa demais Da conta Lá da APAEFES Escolinha de futsal Lá da cidade De Dourados O John É o filho da Dona Santa Tá aqui jogando O John E a Dona Santa Tá lá acompanhando Sempre acompanha junto com a gente Abraça Dona Santa A senhora ainda tá me devendo Aquela Aquela janta Um dia eu vou cobrar Quem sabe eu devolvo A calça emprestada Que eu peguei do seu caixa É melhor deixar em off Essa foi do dia Da Taça Brasil O pessoal acha que é só Transmissão O negócio é É glória Um dia eu fui Pra Dourados Transmitir o jogo Eu falo ou não falo Eu fui transmitir o jogo Da Taça Brasil De futsal Campo Morão E E a APAEFES Um pouquinho antes da transmissão Tava desmontando Montando as coisas ainda Fui subir a escada Não rasgou A bendita da calça Olha lá Jogada E o gol É da farmácia associadas A jogada ali pela linha de fundo Do camisa número 20 Que era por ali O Gustavo ele cruzou E o Felipe Augusto Malandro esperto no lugar certo Na hora exata Mandou pra dentro Agora no placar Pra você conferir Farmácia associadas De Iguatemi tem um Que a Amombay Também tem um Promessa de um grande jogo Você vai conferindo Junto com a gente É Júnior Para de falar do negócio Da calça rasgada Que você tem que pegar A calça emprestada Pra não ir pra transmissão Com calça rasgada Que Olha aí ó Quase perdeu o gol Ainda bem que a Nossa cinegrafista Tá em cima do lance Ali a jogada pelo meio Tentou a finalização Por ali Bola esposa Na marcação ali Do jogador da equipe Da farmácia associada Começa de novo o jogo Ali com o Feijão Vem o Camombay Tenta o lançamento Feijão Neto Faz o corte Tem que ficar atento A equipe da farmácia associada Que não é querendo dar dica Nem nada não Essa jogadinha do Feijão Tem que tomar muito cuidado Porque É aquela Os mais antigos Vão lembrar da copa de 2002 Que a Turquia Tinha esses lançamentos A jogadinha Constantinopla Que falava É Eu lembro dessa Meu Deus Que é esse lançamento É isso Não tomar cuidado Alguém desvia Faz o gol Ali a jogada Ribeiro Tenta a finalização A bola explode Duas vezes A marcação E volta Posse de bola Segue com a equipe Do Camombay Por ali o John Elton John Tentou a jogada A bola acabou Perdendo por ali O Fabinho Mas recupera ali o John Tá voando o John Ali a jogada Pela esquerda Recuperação Acabou perdendo a bola A equipe da farmácia associada Agora é 3 contra 1 Não é assim Ribeiro Era só caprichar Um pouquinho mais A equipe No Camombay Que vinha uma jogada boa Mas acabou tocando rápido Ali no 3 contra 1 Mas agora Quem vem pro 3 contra a equipe Da farmácia associada Feijão faz o corte É contra de novo agora Vem o Camombay Jogado ali com o Matheus No momento em que apita Fim do primeiro tempo Salvo Se fosse Se fosse Numa luta Seria salvo Pelo gongo Aquela famosa frase Mas Como é futsal Foi salvo Pelo placar eletrônico Agora a equipe Da farmácia associada Foi salvo Pelo placar eletrônico Porque vinha no contra Foi assim O Camombay Veio 3 contra 1 A farmácia associada Cortou Aí veio a farmácia associada Pro ataque no 3 contra 1 Do outro lado O Feijão cortou A bola sobrou E veio daí A equipe do Camombay De novo no 2 contra 1 Só que daí Na hora que O Ribeiro Tocou a bola ali Pro Mateusão Ele tocou a bola Pro Mateus O que que aconteceu Júnior? Aconteceu que acabou O tempo bem na hora Então isso acontece Que acabou o primeiro tempo De jogo Deixa eu só Organizar aqui né Porque agora o placar Pra você conferir Tá 1 a 1 né A equipe do Camombay Saiu na frente aí Por 1 a 0 E a equipe da farmácia associada Foi lá E empatou a partida né 1 a 1 no placar agora E você acompanhando Junto com a gente Aqui Pela Tacuru Web TV As emoções Da Copa CHM Vamos organizar Não deu tempo rapaz Não deu tempo Nem de organizar O brilho da filmadora Aqui cara Agora vamos deixar Tudo organizado Bonitinho Tudo show de bola Pra você acompanhar Junto com a gente Aqui pela Tacuru Web TV As emoções Da semifinal Da Copa CHM Eu vou fazer assim Opa Dona Santa Obrigado aí Tamo junto Deus quiser Não vai faltar oportunidade Arruma aí E roubar uma janta Na senhora aí Vai ter prejuízo né Mas Natasha come bastante Mentira é eu O Emerson Dias Tá junto com a gente Pessoal lá de sete quedas Ligadinho curtindo Tem sete quedas Hoje em quadra né Abraço aí pessoal Que tá junto com a gente Acompanhando Vamos fazer assim Eu vou pro break Rapidinho Eu vou pro break Comercial Rapidinho E eu já volto Com as emoções Do segundo tempo De por enquanto Camombai 1 Farmácia Social Também 1 Segura aí Já já tô de volta SOS Conveniência Pensou naquela bebida gelada E variedades em escolha Pensou SOS Conveniência Localizada na Avenida José Carlos Castro Alexandria Próximo ao Detran Em Takuru Atendimento de terça A sábado Das 13h às 20h E no domingo Atendimento até o meio dia Faça-nos uma visita E confira SOS Conveniência Bebidas em geral Autocenter E Autopeças Real Na Avenida Francisco Cerejo Neto 634 Em frente ao antigo posto Caibaté Na saída para o Trevo Contando com serviço de raster Limpeza de bico Toda parte de manutenção De injeção eletrônica Além do alinhamento Computadorizado E balanceamento Mexendo com suspensão Freios para todos os veículos Além de uma ampla oficina de motos Amplo espaço para melhor Atender seus clientes Autopeças Real E Autocenter A qualidade que você conhece Master Pharma Farmacine Localizada em frente ao ginásio de esportes Em Takuru Uma linha completa em medicamentos Perfumaria e tintas Para o tratamento capilar A Master Pharma Farmacine É atendente Bradesco Recebendo pagamentos de benefícios E depósitos em geral Venha e confira Toda a linha de medicamentos Genéricos e de referência Fazendo também o serviço De entrega a domicílio Pelo 998-23-3502 Ou 3478-1702 Um ótimo atendimento E contando com farmacêutico Presente na farmácia Em tempo integral Venha e confira Master Pharma Farmacine Muito bem, já vamos voltando por aqui Já quase tudo no jeito ali Para dar início ao segundo tempo de partida De por enquanto Camombai tem um Farmácia Associadas também tem um Você vai acompanhando junto com a gente As emoções da Takuram TV Aqui na Copa CHM De futsal regional Aqui na cidade de Iguatemi Bora que bora Tudo no jeito ali As duas equipes Já enquadra Tudo no jeito Rola a bola para você Para o segundo tempo de partida Por ali o Polaco Tenta a jogada ali pelo meio A bola acabou saindo por aqui Posse de bola É para a equipe Do Camombai Show de bola Ali o John O Elton John Põe a bola em jogo Lá com o Feijão Já gira a bola Lá com o Fabinho O Fabiano domina É o Fábio, né? É o Fábio, né? É o Fábio Dias Olha a jogada De novo ali com o Elton Um pouquinho mais cadenciada A equipe do Camombai Tocando bola Girando de um lado Do outro Tentando achar espaço Para furar essa boa Marcação da equipe Da farmácia associadas Um ótimo jogo Você acompanha No primeiro tempo Por ali o Elton Artilheira ainda Em 2019 No Campeonato Estadual De futsal, hein? Rapaz Joga demais o Elton Bola chega ali no Fábio De novo ali com o Elton Lembrando que dia 5 de Março Dia 5 de Março Tem a final Dia 5 de Março Estaremos transmitindo a final Da categoria aberta Um dos vencedores aqui Estará na final Teremos a final Teremos a final também Do veterano O jogo entre 7 quedas Itacuru Do veterano E também o futsal feminino Estaremos transmitindo As 3 partidas Da grande final Por ali o Elton Fábio Tentou a jogada Cortou no meio do caminho Tenta a jogada por ali Tentou a jogada por ali O camisão número 6 Da equipe da farmácia Associadas Que é O Felipe Ananis A bola acabou indo embora Por ali o Feijão Bola ali com o Elton Por ali o Mateusão Tentou a jogada ali no Polaco Polaco protege Toma frente Deu o Mateus Chega Atropelando A arbitragem para E marca a falta E a torcida Fica na bronca Pedindo um cartão Para o Mateus Fica pedindo um cartão Ali para o Mateus A arbitragem Falou que não foi Para tanto Agora a arbitragem Para por ali Porque na disputa De bola ali Com o do Mateus O jogador da equipe De Guatemi Acabou Caindo Molhando a quadra Como está quente E eu Sou prova que está quente Para dedéu rapaz Estou derretendo aqui Está limpando a quadra Tudo do jeito Vai ali O Fernando Para conferir Tudo certinho Está molhado lá atrás Também Porque o que acontece Eu vou te dizer Eu só aqui De montar as coisas E está aqui Transmitindo o jogo Aqui na arquibancada Já estou suando Imagina quem está correndo Lá Está quente Para dedéu rapaz Vai lá o Sidney Para fazer a limpeza O Sidney está de rodoboy Agora Está ali limpando a quadra Tudo certinho É importante A gente brinca A gente usou Mas é importante Essa limpeza Porque a quadra lisa O pessoal corre Rapaz Escorregar Não é muito bom Abraço aí Meu amigo Pezão Abraço aí Prefeito Da cidade de Eldorado Prefeito Léo Da cidade de Eldorado Também a Fabiana Vice Abraço aí Pezão Tamo junto Pezão Grande parceiraça Grande parceiraça Da Takuru Web TV Grande Pezão Tamo junto Tem campeonato Tem campeonato Municipal de futsal Para começar em Eldorado Né Pezão Boa sorte Irmão Tamo junto Ali a jogada Pelo meio Cortou por ali O camisa Número 6 O Felipe Posse de bola É para a equipe Do Camombay Tem tiro de canto Ali para a equipe De Camombay Por ali Vai ali O Ribeiro Para a cobrança Joga a bola Ali com o Fábio Fábio gira Bola ali com o Matheus Matheus não tenta Polaco chega Corta Monstro Polaco na marcação Agora o Matheus Furou Agora Não domina A bola vai embora Se eu fosse aquele cara Corneto Eu ia falar Que a próxima Eu tinha que mandar um Pedacinho de caibro Para ele conseguir Dominar essa bola Matar a bola direito Brincadeira Para ali o Fábio Recupera para a equipe Do Camombay O Felipe tenta Jogar da batida Gol É Do Camombay É dele Fábio Fábio Dias Ele cortou para a esquerda E mandou na canhotinha A bola pegou ali Meio que no contrapé Foi no cantinho Do goleiro Neto Que não pôde fazer nada Agora no placar Está na frente De novo A equipe do Camombay Camombay Tem dois Farmácias Associadas Tem um Vai ter que vir para cima E vem agora A equipe de Guatemia Jogada ali pela meia Batida Feijão sobra a bola Tentou Matheus Tira de qualquer maneira Ali a jogada ali Do Polaco Ali em cima do El Outra arbitragem Para e marca A falta ali Do Camisa 11 Da equipe do Camombay A falta é favorável Para a equipe Na farmácia associada Que tem Mais de 15 minutos ainda Para buscar o empate Não pode se desesperar Tem que ponhar a bola no chão Tem muito jogo ainda Linda jogada Ô Matheus Alô Matheus Amanhã é de sombreira Matheus Não vem de garfo Que hoje é dia de sopa Meu filho Que chapeleiro agora Do jogador da equipe de Guatemi Que que é isso Matheus Que chapéu foi esse Rapaz Rapaz É que esse número Da equipe da farmácia associada Rapaz Eu vou dizer O laranja Com o verde Não combina Fica ruim Para a gente ver de longe Ou é eu que estou ruim Na minha Eu estou ruim No Acho que eu não estou Acho que eu não estou tão ruim No Na minha visão não Laranja com o verde É complicado Para você ver de longe Rapaz Já já eu trago o nome Do jogador ali Que acabou fazendo Essa proez Que a gente não Não está conseguindo Ali associar o nome dele O número Né Por ali o Elton É jogado ali pelo meio Ali ó Foi o camisa 6 Rapaz Foi o Felipe Ananis Né Que deu a chapeleira Ali em cima do Matheus Rapaz Por ali o Ribeiro Elton Gira a bola ali com o Fábio O Fábio começa Começa o jogo de novo Ali com o Elton O Elton tenta a jogada Gira a bola Ali com o Matheus Ribeiro Se conhece demais os dois Né Se conhece demais Esse daí Né Jogador da Paef Ali o Matheus Bola ali com o Elton Gira a bola A bola chega ali Com o Ribeiro Acabou perdendo A posse de bola É ali para o Felipe Ananis Chega Corta de qualquer maneira O Fábio Dias Chegou firme Chegou ali comemorando O corte da bola Só confirmar Está tudo certinho Só ver se o áudio Está show de bola Aqui né Tem posse de bola Ali para a equipe Da Farmácia Social Está faltando 14 e 51 Para fechar o jogo Segundo tempo de partida É a primeira partida Da semifinal Da Copa CHM Regional de Futsal Aqui na cidade De Deiguatemi O Lécio falou JK dá trabalho Não Pênalti deixa que eu bata Abraço aí Lécio Tamo junto Alô Lécio Você bater pênalti Lécio Diz que o Tonel Queria fazer uma disputa Com você Diz que você correu Da disputa De pênalti Lembrando Um abraço Para o meu amigo Marlon Esse ano 2022 Tem mais um Mega torneio De pênaltis Rapaz Premiação É show de bola Do Marlon Aqui em Guatemi Para ali o Elton Tenta a jogada Pelo meio Ele cortou Ele bate A bola passa Direita O polaco Fala Neto Presta atenção Neto Presta atenção Que o menino É liso Eu já vi Ele jogando Lá na Takureb TV E o menino É liso Ali a jogada Pelo meio Corta De qualquer maneira Para ali o Ribeiro Por ali está em quadro Também o camisa Número 20 Na equipe Da farmácia Associada Está em quadro Ali o Gustavo Abraça Meu amigo Cidelir Abraça Cidelir Tamo junto Fez o corte Ali de qualquer maneira Está um pouquinho Apavorado A equipe Também da farmácia Associada É o que eu falo É lógico Quem está perdendo Quer sempre acelerar O jogo Para empatar logo Mas está 2x1 ainda Põe a bola no chão Trabalha Vamos para o jogo Tenta achar o espaço Ainda tem 13x20 Para jogar ainda Nesse segundo tempo Tem muito tempo De jogo ainda Bola ali com o Ribeiro E pela esquerda Tenta fazer a parede Toca ali de novo Ali com o Elton Não dominou legal Começa o jogo Lá atrás com o Feijão Quer ver? Já vai vir aquele chuveirinho É o chuveirinho do Feijão Jogada E o gol Não A arbitragem Deu a falta Do Matheus Mas eu disse Lá no primeiro tempo Eu disse Lá no primeiro tempo Tem que tomar Cuidado Com a jogada No lançamento Essa bola A famosa bola Estilingada Do ataque Do Feijão Júnior Quer dizer Que você acha o bichão Porque sabe? Não, cara Que a gente vai analisando A partida Não é de hoje Que você assiste Aqui na Itacurab Teve essa jogada Do Feijão Tem que ter atenção A equipe da farmácia Associada Bora que bora Junto com a gente Lembrando que dia 5 Teremos aí A grande Final A final do campeonato Aberto Também Da categoria veterano Na categoria veterano Que tem Itacuru E 7 quedas Rapaz Clássico 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 Do veterano E teremos também A disputa do feminino Mas Júnior Quem que vai jogar A disputa Na categoria livre Afinal Uma dessas duas equipes Vai estar no dia 5 Da final A outra Você vai acompanhar Depois A outra partida Que estaremos Estaremos transmitindo Daqui a pouquinho Mas tem Também tem jogo Feminino E não hoje Por ali A jogada Da equipe Da farmácia Associada Confirmando então O lançamento Do Feijão O Matheus acabou Fazendo a falta Ali no lance Com o Neto A vitagem Acabou dando a falta Ali Do Matheus Em cima do Neto Então segue 2 a 1 Jogo A jogada pelo meio Feijão tenta o lançamento Agora o Matheus Tentou o domínio Conseguiu o domínio Legal Tenta a jogada Lá pela esquerda Lá o camisa Número 6 Bom de bola Felipe Araninhas Rapaz Joga demais O Felipe Ali a jogada Ali do Elton Na disputa Ali pelo meio Com o Gustavo A bola sobra Por ali o Tuta Já joga a bola Tá em quadro O Tuta Joga demais O Tuta Recupera a bola Aqui do Camombai Que vem pro ataque A bola ali Ribeiro Cortou ali com o Neto Chegou Tuta Fez o corte E ainda a bola Bateu por último No Ribeiro Então a posse de bola É pra equipe de Guatamim Abraço aí Dudu Tamo junto Alô Marcos Vinícius Professor Marcos Vinícius Seu pupilo Tá no banco Grande Xuxa Tá ali no banco De reserva Do Carraim Abandonou A cinegrafia E assessoria Com o Marcos Exposta E agora Virou goleiro Segundo goleiro do Camombai Que vem pra ataque A bola do Rafael A bola sozinha ali com o Elton Ele bate E o gol Do Camombai É dele Elton Ele falou Alô Mar Esse é pra você Tá aí Dona Santa Tá lá o placar Três agora Pra equipe do Camombai Um pra equipe Da Farmácia Associadas Onze e trinta Por jogar ainda Tem muito jogo Por ali o Gustavo Tenta a jogada pelo meio Na verdade Vinha por ali O camisa número cinco Que é o Everson Bola ali com o Tuta Já gira a bola A bola chega aqui Com o dezessete O Felipe Augusto Tentou a jogada ali pelo meio Acabou perdendo a bola A equipe de Iguatemi Possa de bola Agradece ali A equipe do Camombai Por ali o Elton Já põe a bola em jogo A bola chega ali com O Feijão Vai aquele lançamento Olha lá Pro Fábio Tava sozinho nas costas Pra sorte da equipe de Iguatemi A bola Foi muito alta Não alcançou Por ali o Fábio Tenta a jogada ali pelo meio O Rafael recupera A bola ali com o Fábio Fábio Dias Ele bate Neto deu rebote A bola sobra Batida do Fábio De novo a bola vai embora Takuru Web TV Trazendo pra você as emoções Da Copa CHM Regional de Futsal Aqui na cidade de Iguatemi Takuru Web TV O esporte do Mato Grosso do Sul A seu alcance Acompanhe junto com a gente Tem muito Tem muito esporte Nesse ano 2022 Fique atento Você que ainda não curte Não segue a Takuru Web TV Segue aí Curta E acompanhe a nossa programação Sempre tem notícias Durante as semanas As principais notícias do esporte Olha lá a jogada ali pelo meio Tentou a finalização A equipe de Iguatemi A bola acabou Batendo a marcação Na disputa ali do Ribeiro Ficou pedindo falta A outra arbitragem Mandou seguir ali no lance Junto com o Felipe Augusto O pessoal fala Júnior, mas quem que é o Tuta Camisa 11? É o famoso Zé Carlos, né rapaz? Esse apelido é de longa data, né? Do Tuta Ali o Polaco Bola ali pela direita Tenta a jogada ali A equipe de Iguatemi Boa jogada Chegou Rafael Fez o corte Segunda arbitragem Com falta Tá no chão ali o camisa Número 17 Da equipe de Iguatemi Na verdade não é o camisa 17 não, né? O Felipe Augusto Foi sentar lá, né? Só confirmar Eu tô falando Esse número Me perco todo, rapaz É o Felipe Ananias É o Felipe É outro Felipe Falta ali em cima do Felipe Falta perigosa Pra equipe da farmácia Associada de Iguatemi Que vai perdendo o jogo Por 3 a 1 9 e 18 Por jogar ainda Tem muito jogo O Dudu Será que vai ser 11? Vai ser não, Dudu Abraça aí Osmar Grande Pereba Abraça aí Robson Tamo junto Ali a jogada Feijão saiu na bola A bola sobrou Tenta a finalização Fábio corta Uma, duas vezes Ficou reclamando de falta Ficou no chão ali na disputa Ali com o Polaco Arbitragem para o jogo agora Arbitragem para o jogo agora ali Porque tá no chão Camisa 15 da equipe do Camombay Agora ali vem naquela empurra Empurra do lado e do outro Teve até invasão de quadra ali agora É semifinal Sempre aquele jogo mais quente Aquele jogo mais ríspido Sempre aquele jogo mais quente A partida semifinal Todo mundo quer ir para a grande final Não quer ficar no meio do caminho Fato é que A arbitragem parou Não deu né A disputa foi do Polaco A disputa foi do Polaco Com o Fábio Dias O Fábio ficou sentindo Não sei se Realmente pegou Ou se Ele quis dar valorizado um pouquinho Mas fato é que O Polaco virou E foi lá falar assim Levanta Fábio Vamos para o jogo Aí foi onde começou toda a treta né Mas Ainda bem que não passou só de Uma conversinha um pouquinho mais quente Ali um pouquinho mais alta Mas está de boa agora E outra Que essa discussão Fique só dentro de quadra né Que acabe o jogo Todo mundo Vai conversar e dá risada Falou Você estava mais nervoso que eu lá Fato é que o jogo está parado ali A arbitragem vai conversar Ver o que vai fazer ali Está no chão ainda O camisa 15 O Fábio né 3 a 1 no placar 9 e 5 Para fechar o segundo tempo O jogo está parado Está chegando por aqui Com aquela camisa bonita De mara contra Camisa do Palmeiras Grande Queixinho Só esperando a final Queixinho Dia 5 Dia 5 Veterano Grande final Daqui a pouquinho Tem as meninas É Grande Queixinho Mão de pau Joga nada Rapaz Só leva frango Queixinho Eu estou falando Porque já passou Pular para o outro lado Então agora eu posso cornetar O Dudu O Perebo Não é para falar Para o Queixinho Depois não O jogo está parado Ali ainda O pessoal está conversando A arbitragem conversa Ali com os jogadores Vamos ver se vai ter cartão Vamos ver se vai ficar Só na conversa Não acalme os ânimos Por ali E eu sei que na disputa Toda no lance anterior O goleiro reserva O Leomir Miller O famoso Xuxa O goleiro reserva Da equipe do Carmon Bay Ganhou o cartão amarelo Marcos Pode cornetar Marquinhos Pode cornetar O Xuxa Falou Xuxa Sem jogar Você ganhou o cartão O Xuxa O jogo é quente O jogo é quente Não é só No clima não É dentro de partida Também né É jogo quente É semifinal Ninguém quer perder não Assim das épocas Que eu jogava Das raras vezes Que a gente chegava Na semifinal Uma brincadeira Vez em quando chegava Lógico que a gente Queria estar na final O dia mais importante Né rapaz O jogo é quente Falta 9 e 5 Ainda por jogar Vai ser autorizado Por ali O reinício da partida Depois tem a Mombá E Itacuru Tem a Mombá E Itacuru No feminino É semifinal Do feminino Também Jogo já reiniciado Por ali o Fábio Vem 2 na marcação Em cima dele O Matheus tenta Na disputa ali pelo meio Consegue a bola O Matheusão Bola ali com o Elton Tenta a batida Neto faz a defesa firme Já sai rápido ali pelo meio Com o Gustavo A jogada ali com o Zeca Ele bate cruzado A bola passa com perigo Vai embora E vou te dizer É porque o Zeca Não acertou A ideia dele Era certinho No contrapé do Feijão Que já estava Indo para o outro lado Agora foi certinho O Neto lá e cortou Ali a jogada pelo meio Tenta a batida O Felipe tenta a batida Por ali A bola vai embora Pede tempo Agora a equipe do Camombá Eu vou dizer uma coisa Não sei não Mas Ou alguém no banco Ou o Neto Está com Fone de ouvido Ouvindo a Takurep TV Porque agora foi Atento o Neto Agora na jogada Não brincadeira Viu que a jogada Do Camombá Quando chega a bola ali Com o Feijão Quando a bola chega ali Sempre no Feijão Feijão Faz essa bola Estilingada Esticada na frente Para o lançamento Que é uma bola De indecisão Porque o goleiro Fica naquela Ou a bola Vem forte Para vir direto No gol Ou ela vem No lançamento Para alguém Fazer o desvio Então o goleiro Tem que Alguma hora Que o goleiro Tem que ter Muita atenção Para fazer o corte No momento certo E como diz Uma treta Que teve Ano passado Senão o goleiro Tem que usar relógio Para não perder O tempo da bola É Abraça aí Bigode Bigode lá de Brasília Está jogando Para o Juventude Agir ano passado Na Taça Brasil Abraça aí Bigode Jogou a Liga Nacional Também O grande bigode Cata demais o bigode Abraça aí Meu amigo Romulo Abraça aí Romulo Tamo junto O Luan Patrick Cornetano Xuxa O Marcos Lame Junto com a gente Mandando um salve Para o Queixin O Benjamim Martins Também está junto Com a gente Tamo junto Valeu Obrigado a todos Pela audiência E pelo carinho Fique ligado Na Takuro MTV O esporte Do Mato Grosso do Sul A céu alcance Para ali o Zé Carlo Na disputa ali Pelo meio Com o Fábio Pé de ganho Ali danado Pé de ferro De um lado E do outro A bola sombra A bola bateu Por último Ali no pé Do Zé Carlo Então a posse de bola É para a equipe Do Camombai Ali a jogada Começa ali O Elton começa ali Com o Feijão Vai de novo Para a bola estilingada Lá na frente Polaco corta Sobra a bola Com a equipe Do Camombai Elton Gira a bola ali Com o Rafael Toledo Tentou a jogada Pelo meio Polaco corta O problema é que Toda a primeira bola Do corte Da equipe Da farmácia associada Está sobrando de novo No pé Da equipe Do Camombai Que chega a quinta falta Estorna em falta A equipe do Camombai A equipe de Guatemi Cometeu apenas uma falta Agora é aquela hora Faltando 7 e 10 Para fechar o jogo Tem que vir para cima E tentar forçar a falta Para um tiro livre A equipe da farmácia Associada Para ir diminuindo O placar E ir buscando de novo o jogo Está ali na bola Para fazer a cobrança Por ali o Polaco Está ali o Toledo E o Mateusão Ali na barreira Autorizado O Polaco tocou A bola ali O Felipe A bola de novo Ali pelo meio Batida Feijão Faz a defesa Do chute do Gustavo Peito por ali O goleiro Da equipe Do Camombai Bola sobra Ficou pedindo mão Ali a equipe Da farmácia associada A arbitragem Mandou seguir A bola ali com o Mateus Tenta a jogada Ali pelo meio Zé Carlos Vem a bola sobra O Mateusinho Ele bate A bola passa A esquerda Teve desvio Segunda arbitragem É tiro de canto Para a equipe Do Camombai Abracei Silas Jogada ali pelo meio Fez a defesa Por ali A bola sobrou Foi embora É bosta de bola Para a equipe de Guatemi O que Dudu Você está falando Que o Silas É pipoca É nada rapaz Só perder o treino Para nós hoje Lá no campo Abracilas Estamos juntos Joga demais Irmão Sei lá Nem eu sei Como é Está ali o Polaco Gira a bola Vem para o ataque A equipe de Guatemi Tentando a jogada Aperta por ali Deu certo Ali a marcação Ali do Toledo Rafael apertou Ali deu certo O posse de bola É para a equipe de Amombai Está no chão Está sentindo por ali O jogador Camisa 11 Da equipe De Amombai Ali o Elton John O Elton ficou sentindo ali Vai ser substituído Mas jurou Ele não caiu Só para matar Tempo O que acontece A arbitragem parou O tempo está parado Então falta 5 e 45 Para fechar Esse Segundo tempo De partida De por enquanto O Camombai 3 Farmácias Associadas 1 A galera ali Na corneta Será que o carente Está assistindo o jogo Joga aí Silas Aí o pai Não ganha O jogo já vai ser reiniciado A posse de bola É para a equipe De Amombai O Rafael já põe a bola E joga ali Com o Feijão Olha lá Jogadinha de novo Olha lá Agora ele tentou bater Aí pegou na orelha Da bola O Feijão bateu de bico A bola vai embora Posse de bola É para a equipe De Guatemi Para ali o Felipe Augusto Na verdade O Camisa número 6 É o Felipe Ananias Tem o Felipe Augusto E o Felipe Ananias O Camisa 6 É o Ananias Ali a jogada pelo meio A bola chega aqui No Zé Carlo Domina Deixa a bola Ali com o Camisa 17 Com o Felipe Augusto Que já deixa a bola Lá na direita Bola Chegando ali no Felipe Ananias Mas sobra ainda Bola com a equipe de Guatemi Tenta a jogada aqui pelo meio Vinha a marcação ali Pelo Fábio Só acompanhou Saiu com bola e tudo Por ali o Camisa número 20 O Gustavo Agora a bola saiu ali Na fogueira É pouco para falar Esse lance do Fábio Ali com o Feijão Mas já recupera a bola A equipe de Amombay Por ali o Fábio Girou a bola no Toledo A bola ali com o Matheus Ele bate Neto faz a defesa Posse de bola Segue com a equipe de Amombay Aqui em lateral Já cobrada Para ali o Ribeiro Gira a bola Lá com o Fábio Dias Matheus Tenta fazer o giro Tocou Linda a bola Batida Neto Bola sobra Neto de novo Faz a defesa O goleiro da equipe Do goleiro da equipe Do Camombay Ali a bola ali do Ribeiro Tentou o lançamento Tuta corta A bola sobra Lá com o Neto Vem para cima 3 e 48 Para fechar o jogo Tentou o domínio Por ali o Felipe Analisa A bola vai embora Posse de bola Para a equipe Do Camombay Para ali o Fábio Dias Tentou o lançamento Matheus não consegue O domínio Lá na esquerda Posse de bola É para a equipe Posse de bola É para a equipe De Guatemi Que vem para o ataque Vem tentando diminuir Felipe Ananinhas Girou a bola Ali pelo meio Com o Gustavo Gustavo tenta A bola sobra De novo do Felipe Gustavo Gira A bola chega aqui na direita Batida Ali do Camisa 17 Do Felipe Augusto A bola bate na rede Pelo lado de fora E vai embora Feijão Linda O giro do Matheus Ele tenta A arbitragem para E marca a falta Porque o Matheus Ia dando certinho Agora o pivô do Matheus Ele dominou Girou E até o espaço Teve que fazer a falta Ali o jogador Da equipe de Guatemi Acabou levando O cartão amarelo Ali O jogador da equipe De Guatemi Falta perigosa A favor ali Da equipe do Camombay 2 e 50 Para fechar o jogo Tem falta Para cobrar ali A equipe do Camombay Está ali na bola O Fábio Também o Matheus Vem o chute O Matheus Ele bate A bola vai embora É aquele lance Que se fosse no videogame Poderia dar desculpa Aqui bem na hora Analógico Puxou para o lado Bateu mal o Matheus Agora E vem com linha gol A equipe Da farmácia associada Vem agora Tentou jogar do Polaco A bola sobrou Sem goleira A bola vai embora No chute do Fábio É aquele negócio Tem que ir para o tudo ou nada Agora A equipe de Guatemi Vai perdendo o jogo Por três não Tem que ir para o tudo ou nada Por ali o Polaco Tenta fazer o giro A bola bate ali na marcação Posse de bola Segue com a equipe de Guatemi Tiro de canto Já cobrado Tem pressa a equipe de Guatemi Por ali o Felipe Ananias Gira o jogo Ali a jogada A bola chega ali Com camisa 16 Que é o Leopoldo O linha gol Da equipe de Guatemi Ali a jogada Ananias abatida A bola explode Na marcação ali do Fábio Que comemora A cada corte É um passo a mais Que vai chegando Mais perto da grande final Da Copa CHM Ali a jogada pelo meio Cortou o Elton Tentou a finalização O Rafael A bola vai embora 1 e 10 E Regrandino Vai acabando o jogo Aqui em Guatemi O Camombai Com esse placar Vai chegando A grande final No dia 5 de março Tá com o WebTV Vai estar transmitindo Ali a jogada pelo meio Linda jogada Chega Fez o corte Ali o Elton A arbitragem Para e é pênalti Penalidade máxima Para a equipe Da farmácia Associadas Na disputa Ali pelo meio Para mim foi Na última disputa Ali do Elton Que o arbitragem Acabou dando pênalti Para você entender A lógica da partida Agora é a seguinte 3 a 1 No placar Para a equipe Do Camombai E tem pênalti Para a equipe De Guatemi Se faz agora O gol A equipe De Guatemi Põe a fogo Nesses 50 segundos Final Se faz o gol A equipe De Guatemi Põe a fogo Nos segundos Finais Se perde Confirma A classificação Do Camombai Porque daí Vai ficando Mais difícil Feijão Contra Zeca Experiência Dos dois lados Vem Tuta Zeca Contra Feijão Zeca Bate Para fora Para fora Finalização Ali do Zeca Uma chance De ouro Desdiminui O placar Agora a equipe De Guatemi Agora a disputa Ali pelo meio Do Ribeiro Com o Zeca Acabou sobrando Um braço Do Zeca E cartão Amarelo Para ele Se Guatemi Fizesse aquele gol 50 segundos Ia pegar fogo No final Agora Agora vai ficando Difícil 29 segundos Tem que fazer Dois Já ficando Quase impossível A missão A missão Da equipe De Guatemi Agora Camombai Vai garantir A primeira Vaga Na final Ali o Feijão Faz o lançamento Só para mandar A bola embora Só para gastar O tempo Vem para o ataque Tenta pelo menos Diminuir A equipe De Guatemi Ali o Fábio Sozinho Leopoldo Corta Ali a jogada Pelo mesmo Ela vai embora É assim Olha A linha Gol É isso É tudo Ou nada Vai acabar O jogo O Camombai Vai chegando Na final E a pita Fim De partida Vitória Da equipe Do Camombai Sai por 3x1 Contra a equipe Da farmácia Associada Que cai Mas cai de pé Um jogaço De futsal Disputado Acerrado Com emoção Até o último minuto Um jogaço De futsal Longe Teve aquela empurrãozinha Mas é normal De jogo É Rapaz O Dudu Está lembrando De um gol Que ele fez Lá no Feijão Lá no Suíço Faz alguns anos Já hein Dudu Rapaz Claudinei Júlio Está junto Com a gente Torcendo A equipe De Amombai Estamos juntos Claudinei Os Silas Também curtindo O pessoal Ali só na resenha Obrigadão Pela audiência E pelo carinho Vamos fazer o seguinte Você acompanhou As emoções Na primeira partida Da grande semifinal Da Copa CHN Da categoria Aberto Na categoria Regional Aberto O jogo Entre Camombai 3 Farmácia Associada 1 Dentro de estantes Teremos A semifinal Da categoria Feminino O jogo Entre Amombai Etacuru E depois Depois teremos O outro jogo Na categoria Aberta Masculino Então vamos fazer o seguinte Só para a gente pegar as informações Pegar as escalações Eu vou para aquele break comercial Rapidinho E eu já volto Com as emoções Aqui da Copa CHM De futsal Aqui na cidade de Iguatemi Etacuru Web TV O esporte do Mato Grosso do Sul A seu alcance E meuToday 노래를 Deu Legenda Adriana Zanotto 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 Portal Móveis Legenda Adriana Zanotto 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 Autocentro Legenda Adriana Zanotto 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 No Facebook Legenda Adriana Zanotto 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 Demilson Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Segue no placar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto E o gol Legenda Adriana Zanotto 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 No dia 5 de Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto